Então ele tomou o cristão pela mão de novo e o conduziu a um quarto onde um homem estava se levantando da cama e se vestindo. Ele estava tremendo e estremecendo. Espantado com a cena, cristão perguntou, por que ele está assim tão trêmulo? Então o intérprete falou com o homem dizendo para ele mesmo explicar o seu estado e ele falou, Acabei de ter um sonho terrível. Sonhei que o céu ficou todo escuro e começou a relampear e trovejar de forma assustadora. Eu entrei em pânico quando olhei para cima e vi que os ventos estavam agitando as nuvens de uma maneira muito esquisita. Aí tocou uma trombeta com um som altíssimo e de repente eu vi um homem sentado sobre uma nuvem rodeado por milhares de servos celestiais, todos resplandecentes. O próprio céu também parecia estar pegando fogo. Então escutei uma voz dando a ordem, mortos levantem-se e venham ao juízo. Diante disso, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e os mortos se suscitaram. Alguns estavam incrivelmente jubilosos, olhando para cima. Os outros, no entanto, tentavam se esconder nos buracos e nas fendas das montanhas. Então olhei de novo para o homem que estava sentado na nuvem e vi que ele abriu o livro e convocou o mundo a apresentar-se perante ele. Ainda assim, uma chama de fogo saía dele, criando uma certa separação entre ele e as pessoas, assim como entre o juiz e os prisioneiros em um tribunal. Em seguida escutei um forte clamor dirigido aos que serviam o homem sentado na nuvem. Ajuntem o joio, a palha e o restolho e lancem tudo no lago de fogo inextinguível. No mesmo instante, o chão onde eu estava se abriu em um abismo sem fundo, cheio de fumaça, brasas ardentes e barulhos horripilantes. Então veio outra ordem, ajuntem o trigo no meu celeiro. Com isso, vi muitos sendo arrebatados até as nuvens, enquanto eu fiquei para trás. Comecei a tentar me esconder também, mas não tinha como, porque o homem sentado na nuvem não tirava os olhos de mim. Minha consciência então passou a me acusar sem dó, à medida que a memória de meus pecados inundava minha mente. E foi aí que acordei. Cristão disse, mas então por que você continua assim com tanto medo por causa de um sonho? O homem respondeu, ora, eu achei que o dia do juízo havia chegado e que não estava preparado. E o que mais me apavorou foi que os anjos vieram e arrebataram pessoas e eu fiquei para trás. Como se não bastasse, o abismo do inferno ainda se abriu debaixo de mim. Minha consciência também me castigava violentamente e no meio de tudo, o juiz não tirava de mim o seu olhar de indignação.